Nossa, olha que fofo, ficou bonito, Jorge, ó. Nem parou esse favelinho. Ficou bonito, vai. Ficou bonito. Vou tirar a linda da Fioresta. Ai. Ó, como que eu sou bem melhor fotógrafo, olha a lindezza que eu faço. Diage não faz isso. Saiu até o balão dourado. Eu não vou fazer isso. Vai, agora vai. Não merece. Vem, pai. Não, vem você. Primeiro os filhos, vai. O filho mais velho que foi, que eu me desmei. Deixa eu ver a linda. Não, por favor. Vai. Vem, filho. Não, é depois. Aí é depois. Basta filmar. Não, pai, a gente também, eu vou cortar o pé assim. Não, é aqui que eu peguei. Ai, Jorge, sai daí que eu tô, porque você tá roubando os outros aí. Olha, olha. Dá um sorriso, ele tá muito morto. Agora, a... Segura bem, que ela é a ferro. Não, a direita mais esquerda, eu nem sei. Bota a braça a ela, que tá desse chifre. Não, não sei, que tá lá, você agora. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá uma boa. Dá um serinho. Dá um serinho. Dá um serinho. Vai. Muito destreinado. Vai, dá um seninho para a sua ouvida, só muito assim, vai. Vai, tem que dar um seninho, vai. Você tem que perguntar para mim, você fez o tratamento dos dentes? E as roupas dos peténs? O que você faz agora? Eu vi seu grupo de água grande, né? Um pouquinho de água. Olha que lindo que ficou aqui. Olha que bonito, amigo, olha ali. Vou tirar vocês da casa, olha que lindo lá no espelho, né? Não, sorri, agora vai. Veio um minutinho. Olha, olhando para ele também. Foi, ficou bom, hein? Agora vai para mim. Não, calma, agora é todo mundo. E, o geninante já foi? E? Já foi, né? Chegado? Agora é todo mundo, né? Ahn? Tá. Tá. Tu andes, deixa eu dar pausa aqui, peraí. Não, o Selfie não, ele tira, aí depois eu tiro. Tu andes, deixa eu dar pausa aqui, pronto. Não, pronto. Selfie, nunca presta, Jorge. Eu tento até, mas... A senhora estava fazendo, olha, só para encaixar aqui, olha. Todo mundo abraçado, ele fica aqui. Vai, a flor, ou agora... Agora? Não, não, não. É só para as belas. Esqueci. Olha, as férias... Vem, Jorge. Não. As férias, não. Para as damas. As belas, vai, vai, tirar de aqui. Não, depois eu tiro de você. Vem pra cá. Tá, tá bom. Vem, mãe. É só as belas, tibó. Vem, tibó. Vem, tibó. Rosa, flor. Pra fazer o quê? Onde? Não, vem você, pai, do lado dela. Vem, 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 vem. Ah, tá. E o Jorge também, vem, Jorge. Vem, mãe. Não, você vai passar lá. Vou pegar o... Ah, eu fico... Não, não. O casal tá errado. Eu, você, o meu pai, a minha mãe e o Geraldo. Ah, o Gil, vai. O Gil, vai. Ó. Vai. Tá aqui, já. Tá aqui, já. Não, tá lá, não. Ah. Ó, viu como ficou. É esse, é esse e esse. Ah, esse ficou muito bonito. Jorge, você ficou conversando um outro. Deixa eu ver. O que aconteceu aqui? Ficou... Os dois ficou sem. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Agora vai lá. É... Meu pai, esse que eu vi. Fingi que é... Nossa. Ah, você também. É o filho mais velho, né? Ficou mais velho, né? Fazer o quê, né? Ficou mais velho, né? Certo. Ficou mais velho. Não, é que eu coloquei sal. Nossa, ficou bem legal, só voltou a Zélia. Zélia! Meu bonito! Você ficou lindo, Jorge. Zélia, manda todas as fotos pra mim, meu. A primeira vez posta com as dúvidas, manda pro meu Instagram. Você quer mais? Quê que você tá aí? Não, eu só tô pensando sobre as fotos. Como que a gente vai pegar tudo, né? É quase cair. Zélia! 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 T kun que eu tô de feroJa! Não, depois, paragиura aqui que eu vou te les juir. Ah! Agora ela vai ficar sem a cachorra um pouco, não é? Você quer ir com a cachorra? Tira uma foto com a cachorra, deixa eu tirar antes, porque ela vai chorar, não é? Não, não tem cachorrinha no lado. Aproveita que a parte está limpinha. Vai mãe, pode eu tirar uma foto lá no bolo com você sozinha, com ela. Antes de ir. Não mãe, lá do outro lado. No bolo mesmo. Já tá, não vai aparecer, vai ficar no frente. Tá bom assim? Tá ótimo. Paty, vai tirar uma foto se quiser também. Não, 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 não. O que é isso? É aniversário dela, primeiro eu. Não, tá filmando, tá filmando. Ah, tá filmando, é isso que eu pedi pra você filmar. Quer ir lá ou vai agora? Vai. Eu sei o que você quer. É aniversário dela. Bom, agora, Paty vem aqui, minha mãe vai ficar sozinha. Vai com o papai. Todo mundo quer uma foto lá também? É melhor. Segura a parte aí ainda, mãe. Por quê? Mas eu tirei. Mas é porque é feliz aniversário. É que não conhece a favela agora, mas na foto do meu. Vai, dá ela por aí. Daqui. Não tinha tirado já a favela. Não, daqui não. Não, você não. Vem pra cá. Pode ir, Jorge. Eu me esqueci. Depois já foi, entendeu? Nossa, tá lindo, hein? Tá. Vem, vai fora. Vai você. Depois ninguém quer saber de foto. Vai, meu pai. Agora você é diferente, né? Não beijinho primeiro que eu falei. Não beijinho, não beijinho, não beijinho, não beijinho. Fingido. Fingido. Fingido? Olha, mas ele não colocou pastilha na boi. Até ele vai tirassar. Para de batirassar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Compartou. Tá bom? Tá bom assim, tá bom? Não, tá bom assim. Nossa, ele ficou lindo! Com azul. Porque a fera usa azul, né? Ela tá toda de amareloinha de bella. Ficou lindo! Não, para, mano. Mais mais? Não, foi, Jorge. Agora sou eu. Não, Jorge, já foi, Jorge. Ah, Jorge, já foi, Jorge. Ah, foi, Jorge. Agora sou eu. Vou aproveitar alguma também. Não, a gente é a... Ah, peraí, peraí. Então, peraí, peraí. Deixa eu arrumar. Eu rio, mãe. Você sempre fica na cara de dormindo. Vai, nós duas beijando a Paty. Vamos ver se fica bom. Pronto? Chega já. Ai, não sei. Eu também tô soco. Foi. Tirar a rosa. Calma que você vai ficar aí. Tenho, parabéns. Eu vou só tirar a parte. Ah, não vai sair. Ai, não sofre também. É só comer boa. É mesmo, né? Ah. Vem. Vou pegar... A cara da risada que a gente tá parecendo um osso da Dalva. É, eu tô no lugar da Dalva. E o Jorge tá no lugar do Gibeiro, né? Não. Então, não é o mais velho. É o mais novo. É o filho mais novo, Gibeiro? Agora a gente amostra o rosto. O cabelo fica mais preto. Ela fica mais branca. Mas quando ela coloca o cabelo assim... Esquenta o rosto... Isso. Ah, vai da manhã. Deixa eu te perguntar, mãe. Onde tá o Siqueiro? O Siqueiro tá nesse cantinho de casa. Esses dias você deu pro Genete, hein? Ô... Filma... A cara tá parabéns. Eu vou filmar. É. Não. Calma. Vamos. Vou cantar. Vou parar. Eu vou colocar a música também. Eu vou acender ali primeiro, aí eu toco. Eu ainda juntei um bilhão de filtrações. Ela fica desesperada, né? Pronto, né? Pode vir. Não, eu vou soltar ela. Eu vou parar pra falar. Não tem outra filha. Não tem outra filha. É que eu tenho uma filha. É que deixa sua casa ali. Tem um lixo. Sobra... Você tem um gigatinho... Apagando, né? Não. Tá na Globo? Cravou. Não. Não. Ah, não. Tô que acender a luz. Esse caminhão legal. Cravou. Você desligou? Você desligou a internet? A internet? Não. Eu tava a barra usando. Travou. Ah. Nossa, tá com sorte, hein? O carro tá para mim agora. Coloca no... Coloca no seu aí. No celular? Não, eu quero filmar. Voltando, voltando agora. Funciona, né? Vai voltar. Desliga. Aí vai dar pra ele lá, né? Começa a... Ah, fala o primeiro organo, então. Calma aí. Mesmo que eu vou cá, eu vou escandar. Ó, até para desigar, meu irmão. Calma. Calma, calma. Olha, que tá bem. Parabéns pra você. Maravilha. Parabéns pra você. Maravilha é isso. 实alico pra você... Só tá aqui, ó. Parabéns pra você. Parabéns pra você... Nessa data mais... Such notac нашем. Data mais... Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data de luta Muitas felicidades Noévia Não, espera aí, eu vou colocar de novo Vocês estão muito bons Tá, a outra sentou Nunca vim Estamos aqui, está tendo essa turbina Deixa eu tentar ali Parece que você está cantando Nanananei Nanananei, né Assim, dormindo Parece um vídeo de bebê, né Nossa, como que trava Você dá com sorte, hein Ih, raiva Vai, bota de novo Tô colocando É que a gente cantou no outro ritmo, né A música tá num ritmo É, ficou desincronizada Tá A ansiedade Tá dormindo minha TV hoje Não, espera, deixa eu ver Tá muito dormindo aqui Eu acho que tá faltando shampoo aí pra todo mundo Não, espera, deixa eu ver Eu acho que dá pra perder É, 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 é Mas, vem, pé, pé A gente já costumou a puta doar nessa música. E aí, vai falar a gente gostar. Não, pega aí. É pique, é pique. É pique, é pique. É pique, é pique. Feliz aniversário, Dauphina. Olha, vai! Olha o sofá. Non, non, deixa vous filmar. Calme. vai mãe, pode ir corte, faça um pedido caiu, caiu uma... faz uma cinzinha aqui é, eu sei, eu vou tirar corte, faça um pedido corte onde, gente? aonde você quer do jeito que você quiser mas faz um grande pedido e nada de pobreza, hein, meu amor não esqueça da família é, fala riqueza para todo mundo riqueza 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 saúde não força não felicidade sonhando sonhando muita coisa que você ia pedir muito amor a gente compra com dinheiro agora tá funcionando é vou viagem aqui agora eu cortei de torta quando faz os negócios estão eu cortei de torta, gente vem cá ver eu tinha que cortar melhor é 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 outro é é ao se People riqueza Eu acho bom você cortar os outros também e vai pedindo. Eu vou pedir um que é o da merceriante que tem que pedir. Tá aqui com o choppers E é mais velho Calma amor, vou cortar o chopper E é gostoso De morango, de sereia, de sereia É uma noite condensada Não, mas esse vermelho não tem gosto Essa cor bem grandão, bem bonita Diferente, né? É um gato, ia, 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 ó Era coa, coa, coa pra cá Era coa, coa, coa pra lá Era coa, coa, coa pra todo lado Ia, 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 ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um gato Ia, ia, ó Era mião, mião, mião pra cá Era mião, mião, mião pra cá Era mião, mião, mião pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, 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 ó E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ó Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ó Era coa, coa pra cá Era poa, coa pra cá Era poa, coa pra todo lado Ia, ia, ó Era mião, mião, mião pra cá Era poa, coa pra lá Era meu, mião, mião pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era muito ao meu, ao poa, coa Ia, ia, ó Era poa, coa pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó Era pra cá Ia, ia, ó Era a mea Era, ia, ó O tempo Era, ó Era o tempo E eu sei o tempo a mea Era a mea Era, ó Foi a mea Era que era Era e O que é da sobremesa? Claro Essa aqui é do Ginette Qual que é a música que eu gosto bastante? É essa Você já vê? Então Chaves Por que você não coloca aqui? Coloque a chave se você é jovem ainda Chê, corte aqui Essa aqui, Chaves Chaves, corte aqui Chaves Corta daqui Chaves Não, não, não Chaves 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 Por que que você colocou outro S? Tem que colocar espaço. Mas... Por que que você faz isso, Gianni? Deixa eu colocar. Se você coloca um ou mais... Não, não sabe. Eu sei. É só clicar no X que a palavra é só uma letra. Chaves. Aí você vem no espaço. Agora pode assim. Será para o quê? Seja. 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 Vamos andar com a cara de campo. É só deixar de solucionar. Seja. 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 Arras!